Eu não choro porque te amo e nem porque passo Noites procurando teu abraço Eu não choro porque te estranho nem porque perdi Já superei não ter você aqui Eu não choro por ser um a mais pra você Se como amante falhei o que fazer Choro pelo tempo que passei Suplicando os teus lábios Choro pela estúpida ironia De querer você só minha Pelas noites que sonhei Querendo tanto teu querer Quando na verdade só fui um jogo pra você Hoje eu choro por mim E penso em você Penso no que podia ser Choro pelo tempo que gostei Desejando o teu beijo Choro pela sorte maldita De te entregar a minha vida Pelas noites que perdi Sonhando estrelas Mesmo assim Por sentir o sangue Ainda queimar dentro de mim Choro pelo tempo que gastei Desejando o teu beijo Desejando o teu beijo Desejando o teu beijo Choro pela sorte maldita De te entregar a minha vida De te entregar a minha vida Pelas noites que perdi Sonhando estrelas Mesmo assim Por sentir o sangue Ainda queimar dentro de mim Choro Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Por que tem que ser assim, não consigo entender Você está louca por mim, e eu louco por você Uma paixão proibida, causa dor no coração Da vontade de chorar, e voltar pra solidão Mas enquanto eu puder, lutar por mim e por você Vou buscar forças no amor, essa luta eu vou vencer Eu não vou me entregar, desistir desta paixão Nem que eu tenha que morrer Pra ter você em minhas mãos E quando tudo terminar Nós dois vamos ficar juntos O sol de novo vai brilhar Pra construir um novo mundo Mas enquanto eu puder, lutar por mim e por você Vou buscar forças no amor, essa luta eu vou vencer Eu não vou me entregar, desistir desta paixão Eu não vou me entregar, desistir desta paixão Nem que eu tenha que morrer E morrer Pra ter você em minhas mãos Eu não vou me entregar, desistir desta paixão Obrigado.